Bom dia galerinha, estou aqui com meus parceiros carregando aqui cimento no F4000 da empresa WMG para em seguida levar para o trecho. Tomo aqui nas ativas, produzindo com qualidade e segurança de trabalho. Tomo aqui na tranquilidade, fazendo o serviço, executando o serviço no exato momento, fazendo carregamento de cimento nesse F4000 da WMG. E eu estou aqui para fazer a manobra e produzir com qualidade, com as graças de Deus.